A gente vai fazer o macarrão de forno, que nós temos mais cereja, tem azeitona, tem presunto e mussarela, molho de tomate, cebola e alho. Depois aqui eu vou picar, aqui nossa água já tá prevendo ali, pra gente adicionar nosso macarrão. Tô com um quilo e um pouquinho de macarrão aqui, e se eu precisar de mais molho pra adicionar, eu tenho. Aí agora eu vou picar, pisar o alho e picar a cebola. É um macarrão de forno simples, mas fica delicioso. Então eu vou tomar cereja pra nós decorar nosso prato. Aqui eu tô com um fio de óleo, aqui eu tô com uma pitadinha de açúcar. Vamos começar a preparar aqui o nosso macarrão. Pra adicionar o fio de óleo. Minha panela ainda não tá bem quente. Aquele dor dentealho. Nosso óleo já deu uma refogada, agora eu vou adicionar a cebola. Vou deixar ela dar uma refogada, ficar bem murchinha. Nossa cebola já deu uma refogadinha, eu vou adicionar o tomate aqui, ó. Pra dar uma cor. Deixar ele dar uma refogadinha. Vai ficar muito bom nosso macarrão de forno. Eu já fiz uma vez esse macarrão de forno, mas tô com outros ingredientes. E fica maravilhoso também. Eu vou adicionar o nosso molho de tomate. Eu vou adicionar uma pitada de açúcar. Uma pitadinha assim. A canela hoje não quer segurar. A gente vai fazer nossa receita, ó. O molho já tá ficando bonito. Agora eu vou adicionar a nossa azeitona, já fatiadinha sem caroço. Tá ficando bonito o nosso molho. Vou adicionar só uma pitadinha de sal, só uma pitadinha mesmo. Porque o nosso queijo, nossa azeitona é bem salgado, né? Vou deixar prever um pouco esse molho. O nosso molho já tá pronto. Eu vou adicionar aqui no macarrão e eu vou misturar ele todinho. Ver se eu volto com vocês. Porque é só eu aqui pra gravar, meus amores. Vê se for tá adicionando aqui o molho no nosso macarrão. Não é pra ficar bem molhadinho, não, meus amores. É pra ele ficar um pouco solto e ligar com o queijo. Já tô com o queijo ralado aqui. E tô com o queijo picadinho. E eu bati ele bem certinho. E nosso presunto. Agora eu vou misturar ele aqui todinho. Pra nós botar no refratário pra levar ao forno. Eu passei um fio de óleo aqui, ó. No meu refratário. Já mexi todinho. Agora eu vou pegando assim, ó. E vou adicionando. E vou adicionando o queijo pra camada. Ó, já tá caindo aí. Eu vou botar todo o nosso macarrão aqui. Depois eu volto com vocês. Vou adicionar aqui um pouco de queijo ralado. Aí eu vou espalhando com a colher. Aí eu vou adicionar aqui um pouco de queijo ralado. Aí eu vou espalhando com a colher. Pronto. Então, um lado alto, outro baixo. Não anotei nada. E vou adicionar o presunto. Então, eu vou fazer de camada. É uma receita que a minha irmã faz. Toda vez que a gente tem festas e tate lá. Já adicionei todo o nosso presunto. Agora eu vou adicionar uns pedacinhos de queijo. Pelo meio, com a mão mesmo. Minha mão tá bem limpa, meus amores. Um pedacinho de queijo. Fica muito bom. Vou adicionar o restante do nosso macarrão. Olha como é que está. Olha o tanto de macarrão que sobrou. Vou pôr no outro refratário. Olha aqui. Já adicionei mais uma camada e botei aqueles queijinhos. Como que ficou. Como eu não dei quanto fatiar o queijo que eu comprei sem ser fatiado. Aí eu piquei assim. Não tá muito grosso, não. Aí eu vou... Já acionei todo o nosso queijo. Vou adicionar o nosso tomate. Tô acabando de adicionar aqui. Agora eu vou levar no forno. Quando tiver gratinado o nosso queijo. Aí fica prontinho. Como que ficou. Nosso macarrão. Macarrão de forro. Hoje já tava queimando aqui, ó. Olha aí. Olha o outro como é que ficou. Deixou um pouco mais. Mas tá ótimo. Colando. Se você gostar dessa receita, deixa o like. E compartilhe. E você que não faz parte da família Rita Lima na cozinha. Venha fazer parte. Eu recebo todos vocês com muito amor e carinho. Já cortei nosso primeiro pedaço do nosso macarrão. Olha como é que fica. Ficou macarrão nada. Só que bem temperado, né? Eu recebo todos vocês com muito amor e carinho.